Olha, gente, vou mostrar agora pra vocês que um mototaxista e um policial militar morreram em um acidente de moto na estrada de Tangueira, isso é em Maranguape, aqui em município de Maranguape. Olha, segundo informações, o condutor do veículo perdeu o controle e colidiu em um poste. Ele e o sargento José Jebson Lemos de Amorim Araújo morreram, não é? José Jebson Lemos de Araújo, o sargento, eles morreram na hora com essa colisão. Vamos ver a matéria aqui, põe aqui na tela. Um caso lamentável, lamentável, envolvendo um policial militar, sargento Lemos do 24º Batalhão. Ele estava de folga e ele foi até ali no Olho d'Água, né? Olho d'Água, ali na região de Maranguape, num campo de futebol. Estava voltando com um amigo e eles viram na moto, quando de repente eles bateram em um poste, em um poste. Eles perderam o controle da moto e infelizmente nós perdemos aí o sargento Lemos do 24º Batalhão e o amigo dele, né? E o amigo que ele estava dando carona. Chegou pra gente agora a informação que o amigo do sargento Lemos, eles eram muito amigos, é um rapaz também muito querido lá na região de Maranguape, Maracanaú, né? Choquinha, choquinha. Ele era conhecido carinhosamente. E segundo informações chegaram ao nosso conhecimento, ele é presidente dos mototaxistas lá da região de Maranguape. Foi um fato lamentável, lamentável para a polícia militar. A polícia militar está de luto porque o sargento Lemos era uma pessoa muito querida, José Jebson Lemos de Araújo. Ele, o corpo dele foi recolhido já no início da noite. E tudo isso aconteceu na estrada da Tangueira. Estrada da Tangueira em Maranguape. Nossas condolências aí a todos os mototaxistas e, evidente, a polícia militar, né? Foi uma cena dantesca, dantesca que aconteceu ali na estrada da Tangueira no final da tarde deste sábado. Lamentável. Águia Dourada para o Cidade 190. Lamentável mesmo, né?